Fala galera, aqui é o Garoto Phasen e bom, no vídeo eu vou mostrar pra vocês uma maneira de entender melhor os plugins pra conseguir usufruir melhor da ferramenta, então eu já fiz um vídeo no passado de como você entender alguns parâmetros digamos que essa aqui é uma parte 2 e eu vou deixar o primeiro vídeo aí no card, na verdade no final do vídeo então, pra você prestar bem atenção nesse daqui, fique até o final e bom, antes de começar eu queria pedir pra você se inscrever no canal, deixar um gostei, um feedback nos comentários que vai me ajudar bastante então, vamos lá, bom, vamos lá, o que eu faço pra aprender a usar melhor uma ferramenta? eu leio o manual, sim, não tem escapatória, a melhor maneira de você extrair tudo da ferramenta é você ler esse manual que já vem nela então, normalmente é em inglês, eu entendo que tem essa barreira aí pra você conseguir entender como é que funcionam as coisas mas caso você não entenda o inglês fluente, não consiga entender ali o que tá escrito, você pode utilizar um tradutor o que é muito comum e é o que eu faço, então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço passo a passo, tá, então vamos lá é bem fácil você ter acesso ao manual do plugin, então, é só você abrir o Google e jogar o plugin e escrever no final o manual então, vamos lá, eu tenho aqui um plugin em mente, então... e logo de cara, eu já tenho aqui a resposta, você vai ter aqui alguns links normalmente vai ser o primeiro ou o segundo, o arquivo em PDF com o manual então, aqui, em primeiro, PDF, Hcomp, User Manual, é isso então, eu vou clicar nele, e aqui eu tenho o manual do plugin então, você vai ter aqui eles falando sobre cada coisa a interface e o que eu vou fazer a seguir é simples eu vou abrir aqui mais uma aba e colocar o tradutor então, aqui a gente já tem um tradutor de inglês pra português o manual então, agora é só você traduzir lógico que durante a tradução aqui você pode ter alguns problemas pra interpretar com alguns termos mas, você vai conseguir ligar ali pelo menos uma coisa a outra e, bom, qualquer dúvida deixe aí nos comentários que eu posso estar trazendo uma parte 3 de uma maneira melhor pra entender alguns parâmetros então, nesse vídeo a gente vai focar nesse método aqui aí, é só você copiar por exemplo, aqui eles estão falando sobre o Threshold você vai Ctrl-C, né? Ctrl-V aqui no tradutor e, ó, pronto a gente tem um Threshold como um limite que controla o ponto em que o compressor vai começar a agir então, é basicamente isso que você precisa entender sobre esse parâmetro e é assim com todos os parâmetros que eu faço então, esse plugin aqui, ele não tem muito então, eu consigo fazer isso daqui em 5, 10 minutinhos aí eu já tenho todas as funções ali do plugin na minha mão então, vamos voltar lá pra DAW que eu vou mostrar pra vocês como é que fica ali como é que eu salvo minhas coisas voltando aqui pra DAW e pro exemplo do H-Comp eu tenho aqui o manual dele e um bloco de notas então, se você tem o FL Studio você já tem um bloco de notas embutido que é o Fruit Notebook 2 e eu utilizo ele pra mim deixar aqui a tradução do plugin pelo menos os parâmetros dele que é o importante então, eu deixo aqui e eu consigo me localizar melhor e entender melhor o que cada parâmetro faz e consequentemente usufruir melhor da ferramenta são tantas ferramentas que eu tenho tantos plugins que eu não vou conseguir lembrar tudo de cabeça então, o que eu tenho feito é justamente isso eu estudo o plugin traduzo e jogo aqui pro bloco de notas caso eu tenha alguma dúvida é só eu abrir aqui numa aba rápida que eu já tenho acesso à tradução da ferramenta então, fica uma dica pra você estudar melhor sua ferramenta e bom em breve eu vou estar fazendo um vídeo aí no canal na verdade um novo quadro aí falando sobre algumas ferramentas tipo externas do FL Studio eu já tive aqui uma sequência de vídeos falando sobre plugins nativos e agora eu vou começar a falar sobre alguns plugins externos como Hcomp e outros aí que eu tenho instalado então, eu estou estudando eles pra eu conseguir trazer um conteúdo bacana aqui pra vocês então, o vídeo de hoje é basicamente isso eu vou deixar no card aí um vídeo relativo a esse que é o Entendendo sobre alguns parâmetros vai estar passando aqui no card e se você gostou deixa um like se inscreve no canal e bom até a próxima e se inscreve no canal